Você viu o vídeo da morena do Instagram? Dá só uma olhada no vídeo. Pelo que você viu nas fotos, ela é uma pessoa. E pessoalmente, ela é outra. Isso porque ela está desarrumada. Já no Instagram, ela está arrumada. Eu consegui encontrar a menina do vídeo. Ficou curioso? Então continue aí pra você saber mais sobre a garota do vídeo. Fala seus virgens! Está começando mais um vídeo pra você aqui no meu canal. Seguinte, mano. Vai deixando o seu like. Porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. E já se inscreve no canal pra gente bater aquela meta nova de 6 mil inscritos. Então, bora pro vídeo. Está viralizando um vídeo de uma morena. No vídeo, a menina está com seu namorado. E o namorado está vendo algumas fotos dela no Instagram. Ele fica ali, comparando a foto no Instagram com ela pessoalmente. Olha só o vídeo completo pra você entender mais. Se você não entendeu, eu vou tentar te explicar. O vídeo quer passar uma imagem que as pessoas são diferentes das redes sociais. Ah! Aí então o cara olha pra ela, olha pra foto. E vê que a pessoa que está na foto não parece ser ela. Pois, pessoalmente, ela é desarrumada. No Instagram, ela está muito bonita. Está muito maquiada. Uma pessoa totalmente diferente. Agora eu entendi! Fazendo algumas pesquisas simples, eu acabei descobrindo o nome dela. Ela se chama Kyla Nicole Jones. Ela tem um canal lá no YouTube que se chama Nicole TV. Pra mim ter mais uma noção de quem é ela, eu fui no Instagram e resolvi pesquisar sobre o nome dela. Eu acabei encontrando ela. Lá no seu Instagram, além de ter várias fotos dela desarrumada, tem fotos dela totalmente diferente. E além disso, ela tem vários vídeos engraçados. Vou estar botando aqui alguns vídeos que ela postou lá no seu Instagram. Isso é uma outra peça. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Eu vou tentar isso. Eu vou tentar isso. Eu vou tentar isso. Ok. Eu vou tentar isso. Ah! S***! Lá no Instagram dela, ela tem até uma certa popularidade Ela tem mais de 2 milhões de seguidores, cara Se você quer seguir ela, o Instagram dela vai estar na descrição do vídeo Esse vídeo dela que está viralizando e virou meme Quer passar uma mensagem para as meninas que se acham feia Tipo você que tem autoestima baixa Você precisa só se arrumar Que você vai ficar uma pessoa totalmente diferente Vai ficar muito gata Igual ela fez Este vídeo está sendo patrocinado pela Firenet Firenet é seu provedor de internet, banda larga com qualidade E ainda é autorizado pela Anatel Solicite já a sua instalação 8933 9049 Firenet, seu provedor de internet, banda larga com qualidade Manutenções em computadores, notebooks, impressoras Tudo isso você encontra na Infordunas Informáticas Além disso tudo, você encontra assistência técnica especializada Entre em contato e confira mais dos produtos da Infordunas Informática 9856 7080 Infordunas, assistência técnica especializada Se você gosta deste tipo de conteúdo Se inscreve no canal, não custa nada É de graça Vou ficando por aqui E eu te espero no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho